Pessoal, vou analisar novamente a BTC no gráfico de 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, porque na análise que eu fiz anteriormente, ficou constando o gráfico da Sol. Mas enfim, a BTC está desenhando também uma cunha aqui nos 6 horas, que tem por centro gravitacional. A própria VWAP mensal está muito parecida com o da Solana. Vamos lá botar no da Sol. Olha aqui, a Sol também está protagonizando uma movimentação muito parecida. Então a BTC segue acumulando numa cunha nos 6 horas, tendo por centro gravitacional a própria VWAP mensal. Nos 5 minutos, aquela nossa base do triângulo foi testada, ameaçou perder, e agora a gente está voltando rápido para o patamar da VWAP no intraday, que está lá em 66,400. No diário nada mudou, é bem provável que amanhã a gente já desenhe um corpo real para cima da mediana do canal de Kelton, e também para cima da upper da nuvem. Olha aqui o MACD fez cruzar de baixo para cima a exponencial curta contra a lenta. Um fortíssimo indicador de que vem uma pernada impulsiva mais agressiva para a BTC. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Kusami, quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.